vereadora Gladys Frisson vota sim vereador Rafael Bueno eu voto sim presidente vota sim vereador Renato Oliveira eu voto sim senhor presidente vota sim vereadora Tatiana vota sim vereador Zé Voto sim senhor presidente vota sim Zé D'Ambrós Tatiana vota sim só para correção na tela Renato Oliveira votou sim e Rafael Bueno também encerrado o registro dos votos encerrada a votação